Então, o tema de hoje é pra falar justamente, né, do assólio pélvico no parto, do perinho no parto, né? Se vocês puderem contribuir, ajuda muito, né? Evelize, se você puder abrir o áudio e conversar com a gente, né? Vai chegando outras pessoas. Então, o que acontece com o assólio pélvico no parto, né, Sandra? O assólio pélvico, ele deve ser trabalhado ao longo da gestação, né? E qual é o conceito que a gente tem do trabalho da assólio pélvico na gestação? Às vezes, a própria gestante... Olá, você é gestante? É Laysa? Helena? Laysa? Boa noite. Você é gestante? Não. É físio? Ah, legal. Então, a própria gestante chega pra gente, né, perguntando assim. É comum, né, Sandra? Ah, se eu fortalecer a musculatura do assólio pélvico, ele não vai ficar duro pro parto? Ou até, como aconteceu semana passada, uma gestante falando, olha, eu quero fazer fisioterapia pra fortalecer o perinho. Eu quero fortalecer pro parto. Sim, né? E aí? E aí? Fortalecer o perinho pro parto ou o fortalecimento do perinho na gestação atrapalha o parto? Seria essa a pergunta. O que vocês acham? Ou ajuda, né? Ou ajuda? Ou será que ajuda? Como que vocês pensam num trabalho de perinho pro parto? Evelize, pode comentar. Laysa, também. Fortalece? Depende. Pode até fortalecer, mas se a mulher tem que saber, a gente como profissional tem que explicar pra essa mulher que não é só o fortalecer. É o contrair, é o relaxar, é a coordenação, é a sustentação. Eu acho que é por aí, né? Exatamente. Exatamente. Então, vocês já tiraram daí. E aí, como o Ben falou, a... Quem tá falando aqui? A Laysa. A Laysa, isso. Depende da demanda da mulher, né? É. Depende do que você avaliou, depende do que ela precisa. Eu tive um caso aqui, de uma mulher com um prolapso de reto, um perinho mega duro. Olha isso. E com prolapso? E com prolapso. Então, assim, eu tive que relaxar o perinho, né? E depois trabalhar um pouco o fortalecimento, pra que o perinho não fosse se esgarçar completamente na época, era a segunda gestação dela. Então, olha que caminhos que a gente vai encontrando, né? Que nem sempre não tem receita de bolo mesmo, né? A gente vai olhar pra cada uma de um jeito, né? E trabalhar também com essa questão da sustentação dos órgãos, das faças, do elástico, da postura, né? Não é um trabalho só ali, focado. Tem toda uma integralidade que é super importante respeitar. Vocês estão me ouvindo? Eu tô de máscara pra falar. Ela tá dodói. Eu vou levar máscara. Hoje eu tô dodói. E a Sandra não quer ficar dodói. É. Não posso. Então, isso que a Sandra falou é importante, né? A gente vai construindo o conceito do movimento, do exercício, desse treinamento que a gente faz de movimentar na gestação, de trazer, né? A Sandra é um movimento pra gestante, pra grávida, né? Num conceito sempre de integralidade, né? Onde os músculos... Amei escuro, né? Os músculos, eles têm uma relação de interdependência e uma relação de continuidade, né? Quando você perde essa relação, desse trabalho de interdependência dessa musculatura, a gente também começa a olhar pras disfunções, não só no local, mas em locais distantes. Aonde que rompeu essa relação de interdependência? Que é onde a gente percebe uma fada, né? Então, por exemplo, se os músculos, eles têm o tecido da fáscia e a fáscia de músculo tem que deslizar sobre a fáscia do outro músculo, o que que acontece quando tem o assólio pélvico com pés? Não desliza. Não desliza. E quais as outras estruturas que são afetadas quando essa restrição de movimento do assólio pélvico está presente? Então, a gente sabe que isso vai bloquear a movimentação da pélvica, né? Porque com o assólio pélvico tenso, como que é essa mobilidade dessa pélvica? O afastamento dos ístios. Então, o que a gente precisa pra ter esse afastamento dos ístios? Quando você afasta os ístios, você traciona os músculos do assólio pélvico. O centro tendinho do perinho, que se insere nos ístios, eles são tracionados, principalmente quando a gente faz a antiversão. A gente cria um espaço maior lá embaixo. E essa tração, essa tensão é um alongamento, né? É um alongamento que é um alongamento que também vai ter uma contração muscular, né? Porque quando você tem o alongamento, você tem a contração excêntrica. Você tem uma contração muscular excêntrica e não concêntrica. Quando você faz isso, você tem concêntrico. Quando você faz isso, você tem excêntrico. Então, quando você alonga afastando os ístios e você tem músculo tenso, esse movimento de afastar os ístios vai estar mais limitado. Então, a gente precisa liberar a musculatura pra dar a movimentação. E esse ajuste, né, de movimento junto com o equilíbrio da musculatura, ele é fundamental pra que a gente vá pensando em toda a estrutura. Porque, assim, que estruturas que eu posso trabalhar que também liberam essa tensão do assólio pélvico. Então, várias vezes a gente comentou aqui do movimento do diafragma, do movimento do tórax, da coluna, que ajuda a soltar o movimento da pélvica. Hoje a gente tá partindo do princípio desse assólio pélvico do pé, né? Do princípio do assólio pélvico pro parto. E o que é um assólio pélvico bom pro parto? Que eu tenho que trabalhar a contração, mas que eu tenho que trabalhar também o relaxamento, trabalhar a coordenação dessa musculatura. Ao mesmo tempo que eu mantenho o tônus muscular, eu também preciso dar noção desse relaxamento. Porque a tendência desse assólio pélvico tá o tempo todo contraído, porque tem mais carga, mais peso em cima dele. Então, se ele é um assólio pélvico tenso, ele vai se tensionar mais ainda. E, às vezes, a perda urinária vem justamente por conta da tensão, né? Então, o que a gente vai pensar? O músculo só ganha força se ele estiver mais equilibrado na tensão. Então, você precisa, às vezes, usar a bolinha, os movimentos, a bolinha como a Sandra comentou aqui, né? Os movimentos dos ossinhos, dos íspios. Quando a gente tá sentado numa superfície mais firme, que a gente vai correndo os íspios como trilhos, né? Ele vai tracionando, tensionando o assólio pélvico pra se movimentar. E aí, você faz o estiramento ali, as fibras se alongam, aí você volta, as fibras se encurtam e as fibras se alongam pro outro lado. Então, o que que acontece? Esse movimento de deslizar os íspios, um vai pra trás e o outro vai pra frente, ele nada mais é do que como se fosse uma massagem mesmo. O músculo encurta, o músculo alonga. O músculo encurta, o músculo alonga. Então, por que que é uma massagem? Porque vai fazendo uma bomba nessa musculatura, isso aumenta a circulação no local. Quando você tem um aumento da circulação no local, no músculo tenso, você tem a possibilidade de melhorar essa tensão, porque você tá melhorando a circulação na região. O músculo tenso diminui a circulação, ele tensiona mais ainda. Olha, se eu faço o movimento, que eu vou melhorando a circulação no local, eu favoreço uma melhora desse relaxamento, dessa tensão. Hoje a gente vai trazer essas propostas de fazer movimentos que façam uma consciência corporal desse movimento com os íspios e depois eu vou trazer uma proposta com as bolas. Tudo bem por aí, meninas? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma sugestão? Eu posso te gravar. Tá, então vamos começar já com os exercícios? Pode ser. Ali eles vão dar um tempinho que é atacando. A pergunta é meio ruim aqui. E eu vou começar então, tá? Então, hoje é atacar tudo. Olha só. Eu vou usar a bola. Você quer que eu grava? Um pouquinho. Você aprova... Nosso cenário aqui. Um paquinho. Muito bem. Então, o meu recurso hoje vai ser a bola, né? E essa bolinha de espuma aqui. Vou só abrir um pouquinho aqui. Muito bem. Então, a bola já é um recurso que a gente já conhece bem, né? A bola grande. Vou deixar a minha bolinha aqui um pouco, por enquanto. Tá bom, hein? Tá bom. Ótimo. Então, assim, né? A gente vai dar essa sensação quando a gente senta na bola. A gente abre os isquios, a pele fica livre, né? Não fica presa. E eu gosto muito... Ali eles iam fazer antes e depois. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar antes do banquinho. E depois a gente senta na bola pra entender esses movimentos aí. Que eu gosto de brincar que a gente faz a rosa dos beijos aqui. Então, faz esse movimento de báscula, soltando, abrindo os dois pés, fazendo essa abertura pra estabilizar, né? Pra que a pélvica possa se mover e deixar enrolar aqui atrás, nesse movimento gostoso, sem muitos, né? Mas sempre pensando que é a pélvica que se move e não os joelhos, né? Então, soltando bem a pélvica. Vai respirando, soltando os braços. Vou tirar aqui pra vocês não verem melhor. Soltando os braços, soltando os ombros. E aí a gente vai pros lados, pras laterais. Sentindo também o movimento da pélvica. Partindo da pélvica. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, né? Gastando energia e nada com a pélvica, né? Então, solta a pélvica. É bem simples. Essa economia de energia é muito importante, né? Você vai falar disso também na gestal, né? Exatamente. Vou pontuar melhor isso, né? E como que a gente pensa nesses movimentos também com esses detalhes, né? Se a gente tá gastando energia sem ter uma eficiência, pra quê, né? Só pra movimentar. E aí a gente pode fazer uma diagonalzinha, ó. Né? Pensar nessa linha aqui. Diagonal. Soltando bem a pélvica. E aí a gente pode fazer uma pélvica. E depois pro outro lado. E aqui a gente não tá pensando no períneo exatamente. Ainda não, né? Mas só no movimento. Solta lá pro outro lado. E aí a gente vai fazer uma voltinha que pode ser grande. Mas pode ser pequenininha também. Vai pro outro lado. Muito bom. Ok. Aí a gente vai, então, produzir a bolinha de espuma. Essa bola, ela é bem molinha. As vezes eu peço pra pessoa, se ela tem uma bola grande, né? A gestante, ela pode colocar uma bolinha de meia, mas essa bolinha aqui, ela é bem legal. Então, a gente vai sentar sobre essa bolinha, bem no centro pendinho ali. E vai sentar e sentir ali como que fica essa bolinha e vai tentando relaxar o períneo. Então, tem várias formas da gente trazer percepção pro períneo. Essa é uma delas. A gente pode usar o branquinho, o mais duro. E pode usar. Eu não trabalhei em cima da bola. Oi? Com essa bolinha. Nunca trabalhou? Nunca trabalhei. Então, aí a gente pode primeiro dar aquela inclinadinha boa pra sentir a respiração, o ar que entra. O ar que sai. E a bola vai dar essa percepção ali do brilhinho. Solta os ombros, né? Inspira. Solta o ar. Volta pro eixo. Podemos também, olha, respirar, soltar o ar e contrair o assoalho pélvico. Fica lá um bocadinho. Inspira, solta. Deixa soltar até o fim. Respira de novo. Solta o ar. Contrai o assoalho pélvico. Sente que contrai um pouquinho os transversos do abdômen aqui, né? A base da barriga. E relaxa novamente. Mais uma vez. Respira. Solta o ar. Contrai. Contrai, sente a subida, sente a contração, para sentir depois se caprichar no relaxamento. Muito bem. Muito bem. E agora a gente vai repetir os mesmos movimentos que a gente fez com a bola, com a bolinha lá. E fazer uma massagem ali embaixo. Respira e vai soltando, cresce o fiozinho lá e deixa a pélvica morajar, flexionar, soltar. Vai respirando. Vai respirando, amaciando. Eu gosto muito dessas massagens por fora, sabe? Toda essa percepção, né? Para o lado. Solta. Respira. Vai na diagonal. Sempre traz esse repertório, né? Mas que pode ser uma coisa, né? Vamos dizer assim, mais criativa e trazer essa pesquisa de corpo, né? Eu gosto sempre de pensar assim, olha, faz o repertório, mas cria também em cima, né? Mas eu gosto de trazer, olha, papapá, porque senão fica muita coisa pequena mesmo, né? Aqui a gente pensa na roça dos ventos ou um asterisco, né? Exato. E aí tem esse movimento dos vistas que eu coloquei. Quando os isquios, eles deslizam, um vai para frente ou o outro vai para trás, ele vai aumentando a circulação da região do oceolibélvico. E aí você tem essas trações, né? Essa tensão e o cisalhamento também entre essas estruturas musculares, né? Porque o oceolibélvico tem vários músculos pequenininhos que tem uma relação no conjunto, né? Então, isso vai mobilizando os tecidos, a face nessa região, vai melhorando as tensões, melhorando a circulação local e você melhora a função, né? Então, o oceolibélvico bom para o parto, precisa dessa mobilidade da pele? Exatamente. Legal. Muito bem. Então, depois, terminando, a gente pode fazer uma meia-lua, né? Pode ir brincando com essa hostilidade, ok? Então, parou, aí a gente vai tirar a bolinha e vai sentir como que ficou aqui, olha. Parece que faz um, né? Fica grande, fica realmente mais relaxado. Pode movimentar mais um pouco, de novo se quiser, mas essa é a minha proposta para hoje. E eu gosto muito, não sei como é que é o nome dessa bolinha, Artengo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Ao contrário, né, gente? É, essa é a divertida, né? Eu vou tirar uma foto e depois a gente põe lá. Mas é uma bolinha encontrar na Decathlon, tá? Essas bolinhas são bem legais, assim, né? E a gente pode ir pensando nesses recursos que tem por aí. Eu só adoro em lugares que eu falo, ah, tem coisas diferentes, né, para a gente usar, testa. Muito bem. E agora, Liz, faço bastante por ti. Eu vou ficar aqui para se tiver alguém que entra, tá? Tá. Como é que eu marco lá o grau dessa... Não? Quer dizer, a gente faz isso. Ah, tá. Não, eu tô... E aí... Essa... São seus olhares, né, que acabam sendo. Olhares semelhantes, numa mesma direção, só que sob uma nova perspectiva, né? Então, quando a gente passa a olhar para o foco, movimento dos isquios, né, para soltar a musculatura do seu bélvico, ele é uma outra perspectiva sobre o movimento da pélvica, né? Olha como... Se você coloca o foco como a Sandra colocou no movimento da pélvica, na bola, depois dessa bolinha sentada na pélvica, ela traz um novo olhar para esse trabalho de açúcar e pélvica, né? Então, primeiro, a gente sempre foca na avaliação, claro, a gente tem que verificar a tensão dessa musculatura, né? Lembrando que o centro tendinho é sempre um ponto que, por ser tendão, ele tem uma resistência maior. E aí a gente vai tendo que ver como que está a flexibilidade daquela região. Porque o que importa é a elasticidade do tecido também. Às vezes ele está um pouco mais duro, mas ele está flexível, ele está elástico, não se é bom, né? Ou ele está hiperelástico, ou ele está rígido e quase não tem elasticidade. Então, essa falta de movimento é que não é que nos preocupa, mas que é um cuidado para que o açúcar pélvico tenha uma boa capacidade ocupar, para ser uma capacidade elástica de passar e dar uma musculatura voltar, né? E aí, até se vocês tiverem experiências para compartilhar com a gente, também é super válido, né? Falar, olha, eu faço isso, realmente melhora, né? Então, fiquem à vontade também para compartilhar. Depois desse trabalho, como a Sandra comentou, né? Eu, às vezes, antes de colocar na bola, eu sempre gosto de trabalhar os trilhos, né? Que eu chamo dos trilhos dos isquios. Esse trilho dos isquios, você vai até o ponto onde você sente essa tensão máxima, né? E aí, se a gente for alongando, abrindo, alongando, a gente vai sentindo o reflexo desse alongamento lá dentro, né? Então, um isque está para trás, o outro está para frente. Se eu esticar a perna, eu sinto o reflexo dessa tensão, dessa tração lá dentro. E eu posso fazer uma hiperextensão do meu tronco, aumentando a curvatura da minha lombar, fazendo a dispersão da pélvica, para ir abrindo a região do suave pélvica também, né? Aí eu volto, o tecido elástico volta, relaxa, eu volto a perna, e aí eu vou para o outro lado. Eu transfiro o isque do lado que eu não alonguei ainda, eu estico a perna, eu abro o peito, faço um aumento da curvatura da minha lombar, vou fazendo a antiversão da pélvica, fazendo essa extensão, e vou permitindo que a minha perna continue crescendo, continue se alongando, né? Para eu sentir que a região do meu suave pélvico, ela vai abrindo, ela vai criando espaço, ela vai alongando realmente, eu vou sentindo essa tração dos tecidos sendo alongados. Isso eu posso fazer na minha preparação, né? Então eu começo, às vezes, esse movimento mais rápido para soltar, aí eu faço esse movimento de ficar parado, com o movimento de ficar parado eu permito esse alongamento facial, os tecidos da face irem relaxando e alongando mais, e aí depois disso eu volto a fazer o movimento, só que com um pouquinho mais de tempo, e aí eu vou explorando o limite da articulação. Eu chego no limite, senti aonde puxou, e volto percebendo que é que eu era do elástico. Então eu vou sempre trazendo essa percepção do elástico, da fássia, para sentir a tensão, sinto aquela tração dos tecidos lá embaixo, aí eu volto devagar, percebendo que nessa sensação de soltar devagar, o tecido vai voltando em camadas também. Aqui ele relaxa, que é aquele momento onde, depois que eu tracionei, ele relaxou, então eu estou fazendo essa bomba, e aí eu vou e traciono do outro lado. Então eu faço aqui aquele estiramento do alongamento, que eu tenho uma contração excêntrica, aí eu relaxo, e isso aqui vai dando a percepção de que a cada movimento, você ganha uma nova sensação desse relaxamento, parece que vai abrindo espaço mesmo. Quando eu faço o movimento aqui de soltar, vocês já viram eu fazendo isso outras vezes. Então esse balancinho, olha como isso massageia, tanto a região do quadril, da coxa femoral, quanto a região do solipélvico. E uma coisa, como a gente busca sempre integrar esse corpo, a estrutura do solipélvico nesse conjunto, abdômen, coluna, então se eu fizer, ultimamente eu tenho usado muito isso, essa coisa da abertura do peito, o direcionamento do olhar lá pra cima, o relaxar, só cuidado pra não fazer muita hiperextensão, então continua a sensação dos císpios apoiados, pra dar estabilidade pra sua coluna, pra sua pelve, você faz um direcionamento do olhar pra cima, pra sentir todo o tecido esticando, e aí esse movimento que vai soltando as estruturas também da face e relaxando, tá? E aí depois, sempre é a sequência como a Sandra falou, então você para, observa o que mudou. Quando a gente faz esse trabalho de soltar, de aumentar a circulação com o movimento, o músculo tem muito mais condições de contrair. Então, só de eu ter aquecido aqui, eu vou fazer a contração, é uma contração muito mais potente, porque tem mais sangue circulando, né? Então eu fiz uma aeróbica aqui pra aumentar a circulação no local, e essa circulação me traz uma capacidade de contrair essa musculatura melhor, porque tem mais sangue circulando também, né? Então depois desse trabalho, eu vou sempre associando, né? O trabalho de postura, o autocrescimento, como a Sandra também comentou, a coisa de sentir os ístios apoiados, a coluna no melhor alinhamento dela. Quando a gente posiciona os ístios, naquele ponto mais pontudinho dos ístios, e a gente alinha a coluna, buscando sempre o autocrescimento, constante, são forças constantes em direções opostas, isso traz ativação. E a gestante, a grávida, precisa muito dessa sensação de ativação presente, porque é o que vai sustentar essa barriga, sustentar esse bebê, e não tem o tônus, né? Então, se ela, de forma consciente, procurar tomar cuidado, né? Uma atenção maior na postura dela sentada, em pé, pra trazer essa ativação, de forma consciente, esses músculos vão estar mais ativos, mas não é tenso, não é prendendo o bumbum pra segurar a barriga, segurar o perigo, é a ativação. Então, sempre passar a noção de que essa contração ali, que a gente chama de contração dos 25%, que é essa ativação, não é associada com a contração na coxa, nem de um bumbum. É só lá de dentro. Pra aprender a diferenciar também essas musculaturas, dependendo da paciente ajuda, dependendo da paciente atrapalha. Então, vai muito da percepção de vocês. Quando você empurra o pé no chão, vai trazer uma sensação de que fecha lá embaixo. Só que isso também traz a contração do glúteo. Então, o que que normalmente eu faço? Se ela tem muitas dificuldades de perceber a musculatura no seu alipéu, ela empurra o pé só pra ter uma melhor percepção de que fecha um pouquinho mais lá. Mas ela também vai ter a percepção do glúteo. Aí eu falo, agora que você sentiu que o glúteo veio, relaxa o glúteo, sente que empurra os ístos e cresce o topo da cabeça. Você começou a ter uma sensação igual lá no seu alipélago, igual de você empurrar? Ah, é um pouco menos. Então, tá vendo? Mas alguma coisa já aconteceu. Então, tá acordando. Quando você faz de empurrar os ístos e crescer, não vem o bumbum. Mas quando você empurra o pé, vem o bumbum. E a gente não quer que venha o bumbum. Então, você vai mostrando pra ela o que você quer, mostrando aquilo que não deve acontecer. Concorda, senhora? Tá no caminho bom aí? Tá tudo bem? Tá, tá muito ótimo. Você quer nada? Não, não. Aí, quando a gente inclina o corpo pra frente, você vai ter a sensação dos músculos rápidos. Quando a gente vai pra trás, dos músculos lentes. E o que que acontece com o alipélago na gestação? A gente trabalhar a musculatura rápida é importante, é importante, mas a musculatura de sustentação, ela vem antes da gente trabalhar a musculatura rápida. Porque não adianta você ficar trabalhando a musculatura rápida na gestante, porque essa não vai fortalecer. Ela vai trazer um pouco mais de percepção ali da musculatura superficial. E, às vezes, ajudar na coisa da tosse do espiro, pra não ter a perna. Mas a musculatura que precisa ser mais trabalhada é a musculatura de resistência, que é a contração sustentada. E qual o problema da contração sustentada? Ah, dificuldade de relaxar. Né? Então, a gente precisa da centravação dessa coordenação. O soltar, o respirar fundo entre uma contração e outra. E, às vezes, respirar umas duas vezes mais profundo, até que ela perceba realmente que o músculo relaxou. E aí, quando ela fizer a contração, suponhamos que ela prende e tenta sustentar cinco segundos. Aí, ela vai soltar. Se ela respira fundo, sentindo o ar chegar lá embaixo, solta o ar, relaxa aqui, relaxa lá embaixo. E isso permite que ela realmente relaxe antes de contrair de novo. Né? Então, pra aquela paciente que tem muita tensão e que tem essa dificuldade de contração, porque tá tenso, você precisa sempre regular um pouco mais de percepção de relaxamento. Tá? Então, as posições, elas não vão mudar, né? A gente vai sempre trabalhar, às vezes, em posições muito semelhantes, mas com estímulos diferentes. E aqui, quando a gente vai pra frente, que a gente tem a percepção maior da região da frente, dessa musculatura rápida, os isquios se afastam. Com os isquios se afastando, eu tenho uma percepção do alongamento lá atrás. Mas como o contato vem com o músculo da frente, me ajuda a perceber o músculo da frente, mesmo com os isquios afastados e a parte de trás estão sendo alongada. Então, eu consigo contrair e sentir o alongamento posterior, porque eu contraio na frente. E aí, quando a gente vai pra trás, a contração posterior, que é a musculatura de sustentação, né? Então, é mais pra percepção mesmo, esses movimentos. Quando eu tô atrás, que eu tenho maior contato na região posterior, eu consigo prender o cocô. E claro que dificilmente, eu não vou conseguir isolar essa musculatura, porque é um conjunto só muscular. E como a musculatura posterior, ela vem pra frente também, pra sustentar os órgãos, quando eu contraio atrás, ela funciona como trampolim. Ela levanta tudo. Então, quando eu penso em prender o cocô, eu vou sentir na parte da frente também, fechar. E tá tudo bem. Só que, quando eu penso em prender o cocô e sustentar mais tempo, eu vou estar usando essa percepção posterior pra segurar mais tempo, mesmo que eu sinta que da frente vai junto. Só que tem uma hora que o da frente não vai mais, porque ele já fadiga mais rápido. mas eu continuo sentindo a parte posterior. Então, eu foco na parte posterior, mesmo deixando que a parte anterior venha no exercício. E aí, coordenar esse treinamento também é importante. Então, que pelo menos a pessoa pare uma vez no dia pra tomar consciência da postura, seja sentada, seja de pé, como é que tá a ativação desses músculos, como é que estão as tensões do meu glúteo, da minha coxa, do meu assalto pélvico. Se eu fiquei no tempo sentada, então deixa eu movimentar um pouco, porque o sangue fica parado ali, vai tensionar mais, né? As experiências de evacuação, de medição, de relaxar nesses momentos, me trazem experiências de relaxamento. E eu preciso reforçar isso sempre. O que tá reforçando é saber como é que foi, se praticou, se sentiu diferença, se já tá normal, já tá fazendo, sem precisar pensar o que tá fazendo. Nossa, agora eu vou no banheiro, eu já sento assim pra frente, não faço força pra fazer cocô. Já é um hábito pra mim isso, né? Então, isso que é importante pra gente, que ela inclua esses hábitos do nosso ar pélvico, da postura, da ativação do abdômen, de uma maneira que ela continue, principalmente no pós-parto, porque essa gestação tendia pra acabar. Só que depois, ela vai precisar de toda essa experiência corporal, que foi treinada durante a gestação, pra que ela tenha mais consciência dessa musculatura, e a gente consiga recuperar melhor o pós-parto. Porque se ela tem esse trabalho pré-parto, depois o parto é mais rápido, porque você já deu o caminho das pedras pra ela, né? Então, o perinho é bom pro parto, é o perinho que tem elasticidade, que tem coordenação, quer saber contrair, saber relaxar, e essas são formas da gente trabalhar o movimento, a mobilidade da pélvica, pra encontrar tanto esse equilíbrio entre a tensão, o encurtamento, quanto da força e do relaxamento. Fala? Legal. Apesar de eu estar meio avariada hoje, né? Olha, todos esses exercícios ajudam, claro, são exercícios de pélvica. Sim, vai trazendo as experiências. E aí você vai tendo as experiências e compartilha com a gente, porque o mais importante, o que que faz a gente crescer profissionalmente, né? Essa troca entre os profissionais. Liris, eu fiz, eu treinei, nossa, como relaxou, eu toquei o perinho, era muito duro, era muito tenso. Depois dos movimentos da respiração, era um outro perinho. E a gente percebe isso. Tem pacientes que, por trabalhar a respiração, só de tocar depois, às vezes ela já consegue até contrair melhor, porque liberou o diafragma no movimento da respiração, né? Uma coisa que a gente estava falando disso. Hoje. Tudo bem, meninas? Alguma gestante por aí? A gente teve 89 inscritas na aula de hoje. Olá. Olá, que bom que você está aí. Uma pergunta. Mujeres, por exemplo, com vejiga hiperactiva, poderia usar esse tipo de exercícios? Ou seja, me ajudaria? A vestígio hiperactiva pode usar, principalmente se tiver sualho pélvico hiperativo. Se ela tiver sualho pélvico hiperativo, que é sualho pélvico tenso, com aumento desse espasmo, com ponto gatilho, e esse sualho pélvico tenso é que está gerando o aumento da frequência urinária, você tem que fazer muito esse trabalho de movimentação, tanto do que a Sandra passou, quanto esse dos trilhos, tá? Vai ser fundamental para ela equilibrar esse pólver. Ok. Gracias. Oi, Renata. Que bom que você está aqui. O Rê, comenta com a gente aí, você que está nessa caminhada, como é que tem sido para você aprender, treinar um pouquinho toda semana. Compartilha com a gente as experiências. Fazer o curso online, porque eu consegui experimentar em mim e começar com as gestantes. Então, eu estou revendo, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente entende primeiro, depois vai praticando, praticando, revendo, e vendo o mesmo conceito de diversas formas diferentes, e aí você vai conseguindo integrar dentro do seu trabalho. Então, para mim, está sendo ótimo. que bom. Isso. Alguém tem alguma coisa para complementar? Para trocar com a gente? Traga um grávidas para o grávidas em movimento. A gente, eu e a Sandra, a gente tem uma... Qual que é o Instagram, Sandra? Oficina Grávidas em Movimento. Ah, ótimo. Ó, agora a gente tem... A gente está começando, né? Ampliar isso para que possa chegar para mais mulheres, né? Então, é arroba Oficina Grávidas em Movimento. Tem algum ponto, Sandra? Não. Oficina Grávidas em Movimento. A gente está no Instagram. Então, a gente está postando vídeos, né? E a gente vai começar a compartilhar lá também, tá? Um pouco das nossas dinâmicas e depois aí fazer um pouco de publicidade em cima disso para conseguir atingir as gestantes. É semanal, Iris? Oi? Essa oficina de vocês é semanal? Essa oficina é semanal. Acontece toda quinta-feira. E é assim, é uma grande satisfação para a gente. É o momento que a gente se dedica para isso, né? A Sandra tem todo o trabalho de atendimento dela. Eu também, né? E a gente tem umas propostas de workshop. Então, a gente está com o seminário do Nascer em Movimento. Quem tiver interesse em saber mais das palestras que vão estar no Nascer. A Sandra pode comentar um pouquinho. Você quer comentar alguma coisa? O seminário vai acontecer dia 23, 22 e 23 de julho. E é um seminário criado para fisioterapeutas dentro dessa área da saúde da mulher que é obstetrícia. Então, a gente vai trazer profissionais bem legais. Vai ser um seminário de troca de conhecimento, de informação, com profissionais que atuam nesse âmbito aí da gestação, parto, e pós-parto. Então, assim, está bem bacana, interdível. E acho que são movimentos os que vão acontecendo porque essa área está crescendo bastante. Está tendo um movimento muito grande para fisioterapeutas estarem atuando nesse sentido. Então, a gente vê como muito importante a gente está fazendo essas trocas, né? Então, é isso aí, gente. Entra lá no Nascer em Movimento. Também, que é o outro canal do Instagram e para ver aí como é que faz a inscrição, para participar também desse seminário. E o bacana é que é o terceiro encontro, as aulas ficam gravadas para vocês assistirem depois e tem profissionais que são convidados para essa experiência aí de dinâmica. Exatamente. Mônica Lopes. É a Mônica. Míriam Zanetti. A Míriam vai estar a presidente da... A Carolina Pitangui, que é a presidente da Brafismo. A gente de peso, viu? Que é isso que é legal. Saber o que elas falam, né? Exatamente. E trazendo, assim, tanto conhecimento prático como também discussão de questões relacionadas à nossa área. É isso aí. Tá certo? Vale a pena dar uma conferida na programação. Ah, e os meus alunos, é só falar com a Dani também, que tem um super desconto aí, né? Não sei até quando, mas a gente tinha combinado um desconto. Então, dá uma charadinha lá e dá um desconto bom. É isso aí. Prometa, gente. Certinho. Beijo, então. Até semana que vem. Tchau, graças. Tchau, tchau. Diga tchau, Linica. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, Emelize. Obrigada, Laísa. Obrigada, Renata. Obrigada. Obrigada, Marcela.